Manhã de domingo, movimentada no autódromo de Goiânia. Enquanto a principal categoria da Stock Car não entrava na pista, convidados se divertiam em alta velocidade. Nos bastidores, eram dados os últimos ajustes nas máquinas. Milhares de fãs puderam acompanhar cada detalhe na visita aos boxes. E de quebra, ganhavam brindes e fotos com os pilotos. Crianças e adultos se divertiam. Estou achando bem legal os carros, como é que eles são, a mecânica deles. Interessante. É, muito. Então é um prazer correr aqui em Goiânia, ainda mais classificando entre os três primeiros. Então vamos para cima aí. E hoje pode ter chuva, é bom ou ruim? Ah, é uma loteria, né? Hoje não chove. Aí, ó. Ó, o fã tá falando aqui. Não, Goiânia é uma cidade assim, a chuva, ela vem só de um lado e nesse tempo nublado não... Vai confiar na previsão dele? Boa, vou acertar o carro pro seco. A corrida em Goiânia foi a penúltima da temporada. Felipe Fraga, um dos preferidos, falou da expectativa de alcançar Daniel Serra horas antes da largada. Largando de segundo, a gente sempre tem um ritmo de corrida bom, então espero que a gente consiga bater. A poeira costuma te dar sorte? Costuma, vamos ver se hoje continua. E eu fui convidada pra conhecer por dentro uma dessas máquinas. Olha só, é um pouco apertadinha, mas dá vontade de sair pilotando. Esse carro aqui é do Lucas de Graça. Ex-Fórmula 1, coleciona títulos na Fórmula E e o melhor estreante da temporada. Você pode ver que esse carro é um carro muito diferente de um carro de Fórmula 1 ou de um carro de Fórmula E. Então pra você competir do nível que o pessoal tá aqui, você precisa aprender as pistas, o carro, o sistema de corrida, a estratégia. Então é praticamente começar do zero, né? Lógico, a gente usa a experiência, mas é bem difícil. Na mesma equipe de Lucas, está o piloto mais novo da Stock Car, Bruno Batista, de 21 anos. O jovem participou há poucos dias de uma importante seleção na França, pra se tornar um piloto da Porsche. Bruno aguarda o resultado. É uma seletiva da Porsche que aconteceu na França, 12 pilotos no total, um de cada nacionalidade. E um piloto vai ser selecionado, o piloto que saiu melhor no teste vai ser selecionado pra virar piloto Porsche oficial na Europa. Não é fácil, mas a expectativa tá grande? Com certeza, a expectativa tá grande e eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho lá pra ser selecionado. E entre tantos pilotos, colecionadores de título, a gente encontrou também um campeão aqui, mas não das pistas, das quadras, Falcão, que se aposentou há poucos dias da seleção brasileira e tá aqui hoje na torcida, né, Falcão? Verdade, na torcida pelo Diegão aí e há uma semana já da aposentadoria, né, da seleção brasileira. Foram 20 anos de uma história muito legal e agora tendo um pouquinho mais de tempo pra fazer isso daqui, né? Primeira vez que eu venho acompanhar a Stock Car, não foi por falta de convite e já tô curtindo pra caramba e eu tenho certeza que a corrida vai ser fantástica. Assim como os pilotos, o jogador também recebeu os fãs com carinho. Eu amo Goiânia, sempre que eu venho aqui é um carinho muito grande, as pessoas têm um carinho muito grande por mim também. E agora num evento fantástico como esse, isso só faz com que eu volte cada vez mais pra Goiânia. Futebol e velocidade são paixões que o brasileiro e principalmente o goiano conhecem bem, muitos desde pequenininhos. Por que é que mais gosta de corrida? Corrida é bom, porque você pode correr muito. Muita velocidade? Sim. Corra aí pra gente ver.